Assista ao jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra você. Tudo isso a partir de dois reais. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Amanhã, sete da noite, no Barradão, torcida rubro-negra convocada pra apoiar o Vitória. Jogo muito importante, briga direta ali contra o Vasco, até porque o time tá numa crescente muito grande no campeonato. Três jogos seguidos sem perder. Algo que o Vitória não conseguia há mais de um ano. No empate sem gols contra o Fluminense, o ataque não produziu tanto. Só que a defesa, tão criticada durante o campeonato, pela terceira vez seguida, suportou o adversário e não tomou gol. Levantamento, Ronaldo! Jogo fora de casa, muito difícil, né? A gente sabia que a dificuldade do jogo, mas graças a Deus a gente conseguiu fazer um bom jogo defensivamente e conseguimos um ponto muito importante. Nesses dias atrás, tava meio capenga. Agora, aí já tomando uma atitude, né? Domingo, sete da noite no Barradão, é a vez de encarar o Vasco, que tá num momento ruim e já se deu mal com o Vitória no primeiro torno. O rubro-negro venceu por três a dois no Rio de Janeiro. E agora conta com a volta de Neilton, artilheiro na temporada, com dezenove gols. Os dois times estão bem próximos na classificação, separados apenas por dois pontos. A diferença é que o Vitória tá numa crescente e o Vasco vem de três derrotas seguidas. É 11 contra 11, tem que jogar pra cima pra ganhar. Pra cima deles e Carpegiani pode fazer algumas mudanças no time. Tá aqui uma escalação que a gente montou de possibilidade aqui. O Ronaldo no gol, Jefferson na lateral direita, Lucas Ribeiro, que tá muito bem na zaga, jogador da base. E como Carpegiani tem prestigiado a base, a gente colocou o Ramon aqui na zaga junto com o Lucas Ribeiro. E o Fabiano possivelmente fazendo a estreia na lateral esquerda. Jogador recém-contratado, entraria no lugar do Bruno Bispo aqui. A trinca de volante com o Léo Gomes, Mele, que tá voltando de suspensão, e o Rodrigo Andade. Neilton, principal jogador do time, que também volta junto com o Eric aqui, na armação de jogadas. E o Léo Ceará, que tem resolvido os últimos dois jogos dentro de casa. Tá aí, quem sabe, pra fazer mais um gol pro Vitória e garantir o resultado positivo. Vem, 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 Parabéns o povo!